Tem vacina nova e disponível, não para todos por enquanto, mas é uma vacina muito importante, que é a nova vacina da dengue, que já está autorizada pelo Ministério da Saúde, já está sendo aplicada em algumas populações-chave. Tem se mostrado uma vacina bastante segura e muito importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, onde a gente está em meio a um surto de dengue em inúmeros locais do Brasil. Então vamos falar um pouquinho sobre essa vacina e entender para quem que é essa vacina, quem pode tomar, o que você precisa saber antes de entender se você é o público-alvo para essa vacina ou não. Olá, meu nome é Mari Libório, eu sou enfermeira, sou professora universitária e esse aqui é um canal para você que é profissional de saúde ou estudante de enfermagem que deseja se tornar referência na nossa profissão. Então vamos lá. Primeiro, a gente já tinha uma vacina de dengue, eu não sei quantos de vocês já sabiam disso, a gente já tinha uma vacina que era não disponibilizada pelo SUS, mas pelas clínicas particulares e ela se chamava, vou colocar aqui na tela, ela se chamava dengue váxia. Era uma vacina que era uma vacina tetravalente, ou seja, tinha cobertura para os quatro sorotipos da dengue. Vamos relembrar, a dengue tem quatro sorotipos, então vírus da dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 e você fica imune a cada sorotipo que você já teve dengue, então quando você tem dengue tipo 1, você está imune ao vírus tipo 1 e assim por diante. Então você pode ter até quatro episódios de dengue na sua vida. Então essa vacina que a gente tinha antes era uma vacina que era dada em três doses e que era uma vacina para os quatro sorotipos da dengue. Ela tinha um intervalo aí de seis meses entre cada dose, mas ela tinha um porém. Essa vacina era uma vacina indicada apenas para quem já tinha tido dengue. Isso pode ser um dificultador, porque você não sabe se você teve dengue ou não, enfim. Então era uma vacina que tinha essa peculiaridade. Agora a gente tem uma outra vacina, que é uma vacina do laboratório Taqueda, que se chama Q-Denga, vou deixar aqui na tela essa vacina, que também é uma vacina tetravalente, ou seja, também é uma vacina para os quatro sorotipos da dengue, mas é uma vacina que tem o seu esquema completo com apenas duas doses e que não exige que você tenha tido dengue previamente. Então isso é muito, muito interessante. Então essa foi a vacina adotada pelo Ministério da Saúde para ser usada aqui na população do nosso país. Todo mundo pode tomar essa vacina da dengue? Bom, quase todo mundo. Vamos lá. A faixa etária para essa vacina é para a população entre 4 e 60 anos até o momento. Não significa que essa faixa etária, de repente, não possa ser ampliada, tá bem? Como ela é uma vacina, vou deixar aqui na tela para vocês, ela é uma vacina de vírus vivo. Então toda vacina de vírus vivo tem praticamente as mesmas contraindicações. Então a gente não dá vacina de vírus vivo para gestante, a gente não dá vacina de vírus vivo para mulher que está amamentando e a gente não dá vacina de vírus vivo para paciente que tem imunodeficiência importante. Então paciente, por exemplo, que tem HIV com imunossupressão. A gente não faz essa vacina para quem não tem o sistema imunológico competente o suficiente para lidar bem ali com aquele vírus vivo da vacina. Uma outra contraindicação clara, óbvia, é se a pessoa tomou a primeira dose e teve uma reação com a primeira dose. Então claro que não vai tomar a segunda, infelizmente. Como que é a administração dessa vacina? É uma vacina administrada de forma subcutânea. O volume da vacina é 0,5 ml. Então em termos de dor, é uma vacina que eu acredito que não deva ser uma vacina muito dolorosa, né? Que deva dar muita reação local. Se você já tomou a vacina e me conta aqui nos comentários se você teve reação local ou não. Eu ainda não tomei. Não estou na população ainda chave para tomar essa vacina. Mas assim que estiver, tomarei. E aí eu venho contar para vocês se ela dói muito ou não, tá bem? Ela tem um intervalo de três meses, tá? Entre a primeira dose e a segunda dose. E aí está encerrado o esquema vacinal. A gente não tem ainda informações se será necessário posteriormente um reforço para essa vacina, mas a princípio o esquema se completa com essas duas doses. O que esperar dessa vacina nova? Vou deixar um dado importante aqui na tela para você ver que são resultados muito bons e eu fiquei muito esperançosa quando eu li. Então vamos lá. A vacina demonstrou ser eficaz contra o vírus da dengue tipo 1, 69,8%, 95% para o tipo 2, 48% para o tipo 3 e a eficácia do vírus da dengue tipo 4 ainda não pode ser verificada por conta da falta de vírus circulando, né? A gente tem no momento do estudo. Então a dengue ela tem essa característica. Geralmente as epidemias elas são compostas de um sorotipo ou às vezes no máximo dois. Então a gente não tem tudo circulando ao mesmo tempo agora. Então no momento do estudo a gente não conseguiu verificar a eficácia em relação aos casos graves de dengue. Houve eficácia contra hospitalizações que é o que mais nos preocupa quando a gente pensa em dengue. Então claro que o ideal é quando a vacina consegue impedir que você desenvolva a doença. Eu já conversei isso em outros vídeos aqui. A gente tem vacinas que são vacinas esterilizantes. Então você, quando, vou dar o exemplo da vacina de hepatite B. Você não vai ter hepatite B se você tomou a vacina de hepatite B e teve a conversão vacinal, né? Então você não vai ter hepatite B. Você fica absolutamente imune. Isso não acontece com todas as vacinas, não aconteceu com a vacina da Covid, por exemplo. A gente pode ter a Covid, mas a gente tem um número menor de hospitalizações. E me parece que isso também é bastante importante quando a gente pensa em dengue. Então você talvez tenha dengue aí, mas vai ter um risco de hospitalização muito menor e consequentemente de casos graves que evoluem a óbito. Mais uma vez eu falo, eu tenho um vídeo recente sobre dengue, sobre essa nova temporada de casos de dengue aqui. Mas mais uma vez eu falo pra vocês, dengue é uma doença grave, ela pode matar, a gente precisa estar atento. Então uma vacina é uma vacina muito bem-vinda. Tem valor eu tomar a vacina atual, se eu já tomei a vacina antiga? Aquela que precisava ter tido dengue anteriormente? Não há ainda uma direção em relação a isso, tá? Então se você já está imunizado com a vacina anterior, tomou numa clínica privada, enfim, você está imunizado, não precisa tomar vacina nova, salvo se acontecer uma nova orientação, diferente disso. Então eu espero que se você faz parte da população no seu município que está recebendo a vacina, se informe na policlínica pra quem está sendo destinada a vacina neste momento que você assiste esse vídeo. Eu te falo isso porque a ampliação ela está sendo feita pouco a pouco, então é uma informação que vai mudar. Se informe e tome a vacina se você tem entre 4 e 60 anos e já está contemplado com a vacinação aí no município que você mora. Um abraço e até o próximo vídeo.